Chegada ao final, minha gente, é só passar a agulha pela nossa terceira corrente, puxar uma laçada e arrematar, a gente encerra a carreira com o ponto baixíssimo. E aí, aqui, a gente já vai cortar o cabo. Como a tesoura é um pouquinho mais afiada, a gente gostava, né? Eu aqui vou passar o cabo direto pra frente, eu faço só um vai e vem com o cabo e depois eu me preocupo com arremate, tá bom? Então, pessoal, uma coisa que eu queria deixar aqui pra vocês é que, para mim, cada lado ficou com sete iguais a estes e nas extremidades, como eu disse, eu fiz aqui pra vocês um. Cada extremidade eu marquei com esse pontinho, que era pra eu conseguir me orientar em quantos lados eu já tinha feito, tá? Então, você vê que aonde é a extremidade, eu coloquei um cabinho aqui. Na verdade, agora, o que a gente vai fazer é inserir aqui a minha terceira cor, aonde nós vamos trabalhar a carreira que vem a seguir a esta. Aqui eu vou utilizar este tom de vermelho, tá? Ele é um tom que vai mudando de cor, mais clarinho, mais escuro. Como você tá vendo, eu tô aqui puxando e você vai vendo que tem uma mudança de tonalidade. Aqui eu uso o barroco multicolor, mas você sabe, né? Pode utilizar aí o cabo que você tiver, a cor que você desejar, pra trabalhar. Lembrando que eu me mantenho com o barroco sempre nos seis. Então, foi barroco multicolor aqui, foi o barroco maxcolor aqui e aqui, novamente, multicolor todos os seis. Já tendo um pontinho na agulha, eu vou iniciar em qualquer ponto. Eu não preciso de uma posição exata para iniciar esta etapa. Vou começar pelo intervalo entre os dois pontos pipoca. Então, eu já tendo, né, um pontinho na agulha, eu vou aqui colocar um ponto baixo no início da minha execução. E eu vou fazer uma e duas correntes. Eu vou laçar e ao redor deste mesmo intervalo, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Então, agora você acompanha o meu terceiro ponto alto, agora você vê o meu quarto ponto alto e agora o quinto ponto alto. Eu alargo, vou passar a minha agulha pela minha segunda corrente lá do início. Eu vou aqui puxar o cabo ajustando e trazendo por dentro. Aqui, eu tenho um pontinho pipoca fazendo o miolinho desta etapa. Então, folhas e flor. Vou fazer uma, duas e três correntes. Aqui neste intervalo, ainda aqui no cantinho, eu passo a minha agulha, puxo a alça e eu já arremato. Minha gente, é o ponto baixíssimo que encerra este gominho que vocês estão vendo. Na sequência, o que eu vou fazer é um ponto baixíssimo para cada ponto que eu tenho à minha frente, até que eu alcance novamente o intervalo dos meus pontos pipoca. Então, aqui você vê que é um ponto baixíssimo, então, você vai obter algo assim. E aqui, minha gente, deixa o fio vir um pouquinho mais, deixa ele molinho, né? Passa a agulha pelo intervalo deles, faz aqui um ponto baixo e uma, duas correntes. E inicia a sequência de cinco pontos altos. Então, agora, o segundo, o terceiro, o quarto ponto alto e agora, pessoal, o quinto. Pego lá a minha segunda corrente, pego a alça largada justo, passo por dentro, trava bem, tá? Faço aqui uma, duas e três correntes, aqui na base do mesmo intervalo, ponto baixíssimo para travar esta etapa. Você percebe que eu sempre travo bem o cabo, tá? E aí, você tem, de novo, ponto pipoca no meio dos seus dois pontos pipoca da carreira anterior. Volto a trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto, até que eu novamente alcance o ponto, os pontos pipocas que vêm a seguir. E aí, eu vou seguindo, fazendo desta forma, o contorno desta minha carreira por completo. Uma vez tendo chego ao final do contorno por completo, você deverá ter obtido algo como o que você vê aqui. Então, você tem todo o contorno, novamente, né, gente? Eu mantive aqui as extremidades, todas marcadas, para que eu conseguisse posicionar de uma forma bem tranquila, encontrar a posição correta, né? E agora, o que nós precisamos fazer é a costura desta parte com esta parte. Neste caso, nós vamos utilizar aqui o mesmo cabo multicolor utilizado nesta etapa, e eu vou utilizar a agulha de tapeceio. A costura se dará, embora você veja que eu tenho dois cabos, ele está dobrado ao meio, mas a costura, propriamente dita, ela se dá somente com um cabo. Então, eu dobro, assim, ao meio, para que fique mais rápido, né, a passada do cabo. Mas, conforme a gente for vendo que esta parte vai acabando, eu vou subindo o cabo, de modo que eu tenha mais livre somente um cabo, tá bom? Então, a minha costura se dá com um cabo somente. Minha gente, esse formato de costura, eu utilizo muito. Em muitas execuções aqui pelo nosso canal, no nosso site, vocês vão encontrar. Inclusive, tem uma aula em que eu mostro somente como costurar. Então, bem detalhado, do início ao fim, como se dá a costura. Aqui, nós vamos utilizar o mesmo formato. E por se tratar de uma costura, podemos iniciar em qualquer ponto. Pois a costura sempre trabalha ponto a ponto. E não, por exemplo, dois pontos de um lado e um do outro. Aqui, é um ponto de um lado, um ponto do outro. Um ponto de um lado, um ponto do outro, sempre. Vamos aproximar aqui mais a nossa imagem. Vamos posicionar em uma parte, para que a gente possa costurar. Então, é assim, eu escolho um dos lados, eu escolho um ponto. É importante lembrar que, como a costura na horizontal deste lado, com este lado. Então, horizontal e vertical. Precisa sempre ter o ponto central no ponto central da outra peça. Os dois pontos centrais. Minha sugestão é, para facilitar, que nós comecemos pela parte da extremidade. Escolhendo qualquer extremidade. Mas você pode começar em qualquer ponto. Vou passar aqui meu cabo. Perceba, é de baixo para cima. Perceba, somente um cabo é que faz parte da costura. Deixa lá sobrando um pouquinho. Depois, você vai fazer arremate. Então, você vai deixar sobrando. Agora, eu vou pegar o cabo do outro lado, mas eu vou tirar aqui, já este cabo. Porque a marcação do ponto, eu vou ter na costura, né? E olha só. De dentro para fora, de baixo para cima, eu pego o ponto do outro lado. É sempre assim. Trago o cabo todinho pra cá. Cuidado pra não sumir aqui, porque a gente não tem essa intenção. E vai sempre ali, ajustando um pedacinho com o outro. Novamente, eu vou para o outro lado, eu tranço, né? O cabo. E olha, é de dentro para fora. É de baixo para cima. E eu pego o próximo ponto que eu tenho da execução do outro lado. E eu trago o meu cabo. A gente só precisa ter cuidado pra não acontecer assim, olha, os nozinhos, né? Porque tem bastante cabo aqui. Ó, eu trago o cabo. E eu sempre vejo se tá sobrando ali. E aqui eu vou ajustando. Vou deixando ele bem ajustado. Eu vou passar ele pra cá agora, só pra facilitar a continuidade. Então, você vê que eu vou ajustando a costura. E novamente. De baixo para cima, trançando pro outro lado. De dentro para fora, eu vou trazendo a minha costura. Olha lá. Mais uma vez, eu tranço e eu pego o ponto que vem a seguir. Sempre na mesma posição. E eu sempre vou ajustando a minha costura. Vou para o outro lado. O próximo ponto, de baixo para cima, de dentro para fora. Trago o meu cabo. E vou ajustando. Do outro lado, a mesma coisa. Sempre ajustando. E olha o cabo que sobrou aqui. Eu deixei ele que sobrando. Depois a gente faz o arremate dele, tá? Mais uma vez, trançando. Mais uma vez, trançando. E trançando. Percebam? Olha aqui a costura acontecendo, olha. Dá pra ver aqui? Acho que vocês conseguem ter essa percepção, né? E quanto mais a gente for costurando, mais este desenho vai se formando. O intuito aqui é sempre um ponto de cada lado, tá? Tomem cuidado pra vocês não pularem ponto nenhum. Porque a quantidade de pontos deste lado é a mesma quantidade de pontos deste lado, né? Então, a gente tá aqui. Deste lado e deste lado é a mesma quantidade. Deste lado e deste lado é a mesma quantidade. Então, é um ponto para cada ponto. Vamos lá? Vamos fazer a costura, então, por completo. E uma vez que a costura estiver feita, né? A gente tem a nossa peça basicamente montada. Aí é arremate mesmo pra deixar os cabinhos da costura, os cabinhos da troca de cor, bem arrematados. Tá bom? Bora lá realizar essa costura. E eu já volto. E agora nós temos, depois de costurado, a nossa peça totalmente tecida, totalmente montada, prontinha para ser usada. Eu aqui, torcendo pra que vocês tenham gostado, pra que vocês façam a de vocês e que vocês usem bastante. Até a próxima aula!